MÚSICA 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 Hoje o Jesus chegou Ninguém não pode tirar a canção Só posso ouvir quando os olhos abrir A minha fé ninguém pode tirar Tudo mudou, hoje o Jesus chegou E os dois, eu sei que o meu lar nas suas olhos Agora é pra mim, estar com o meu amor E vou na presença que tem dentro de mim Agora sei quem sou, pra sempre ficarei na verdade E eu creio, pois era sempre E agora é pra mim Pois era sempre E agora é pra mim Sim, Senhor, obrigada por Tu nos fizeste a Tua justiça Obrigada por Tu te deleitas em nós Obrigada pela Tua bênção, pelo Teu favor Obrigada porque estás aqui nesta manhã E os Teus braços estão abertos Obrigada pelo Teu grande amor por nós Nesta manhã, Senhor Nós declaramos a Tua bênção sobre as nossas vidas Nós declaramos aquilo que Tu tens falado a nosso respeito Obrigada, Senhor Porque Tu nos tens feito justiça Porque Tu nos tens colocado em cima e não embaixo Por cabeça e não por cauda Obrigada porque Tu abençoas o nosso caminho E Tu nos dás o lugar que pisar a planta dos nossos pés Obrigada, Senhor Aleluia Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor A sua paz brilhante Conosso eu e o seu rosto Sobre a Ti Bele a paz Te abençoas o teu rosto Que abençoas o teu rosto Que abençoas o teu rosto Amém, amém, amém Amém, amém, amém E abençoar, te guardar A sua paz brilhante Com Deus eu e o seu rosto Sobre ti terá Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém A sua casa, ela é por ti E a tua descendência Tua família e teus filhos E seus filhos, e seus filhos A sua casa, ela é por ti E a tua descendência Tua família e teus filhos E seus filhos, e seus filhos A sua casa, ela é por ti E a tua descendência Tua família e teus filhos E seus filhos, e seus filhos A sua casa, ela é por ti E a tua descendência Tua família e teus filhos E seus filhos, e seus filhos Só teus filhos, e seus filhos E 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 teus filhos Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti. Amém, amém, amém. Amém 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 A sua casa, ela é por ti E a tua descendência, a tua filha E teus filhos, e seus filhos E teus filhos, a presença Te apreceram e te seguem Ao teu lado, a tua volta Entro a ti, vem contigo Vem contigo, vem bem cedo E de noite, a chegares Não partires, quando choras E te aleias Ela é por ti Ela é por ti Ela é por ti Amém 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 Então vamos cantar agora um bocadinho diferente e vamos dizer... Tu és por mim, 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 tu és por mim. Tu és por mim. Tu és por mim, tu és por mim, tu és por mim. Tu és por mim, tu és por mim. Tu és por mim, tu és por mim. Vem-nos consolar, Espírito de Deus, sobre a tua igreja. Tu és por mim, tu és por mim. Espírito de Deus. 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 Amém. 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 E quando nós estávamos a cantar, que Ele nos cobre com propósito, eu senti da parte de Deus, quando nós estivermos a cantar, vamos colocar a nossa mão sobre a nossa cabeça. É o óleo da sua unção que flui em nós. É Ele que nos cobre com o seu propósito. Mas a nossa mão, ela está limpa, porque ela está coberta com o sangue de Jesus. Amém. 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 E torna tudo certo, precioso sangue de Cristo Escreva a minha história Me torne com propósito E torna tudo certo, precioso sangue de Cristo Está a cantar com vida Não é toda mentira Embaixo da noite, precioso sangue de Cristo Fala bem mais alto, fala bem mais alto Está a chamar teu nome Quebra toda a cadeia E torna tudo certo, precioso sangue de Cristo Fala bem mais alto, fala bem mais alto Está a cantar com vida E torna tudo certo, precioso sangue de Cristo Fala bem mais alto, fala bem mais alto Fala bem mais alto, fala bem mais alto Fala bem mais alto, fala bem mais alto E torna tudo certo, precioso sangue de Cristo Fala bem mais alto, fala bem mais alto 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 Obrigada, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Obrigada pelo óleo da Tua unção nas nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu te moves nas nossas vidas. Obrigada pelo precioso sangue de Jesus. Obrigada, Senhor, porque nos fizeste a Tua justiça. Obrigada, Senhor.